Eu entendi a verdade terrível do mundo, do Dungeon mais escuro. Já está nível 4, beleza. Vamos setupar as skills que a gente vai usar. Não é aqui, vamos guardar aqui. E vamos ver. Ele está certo. Bounty Hunter é padrão. Vestal Rank 3 está certo. E ela... Vamos pensar um pouquinho. Vestal é Strong, não precisa de mais um healer. Ter opção do Fogo Cegante, a gente vai fazer uma RAM média. Aqui os inimigos já começam a ter Stealth. Então vamos pegar o Sinal Encorajador. É isso que chama esse trem? O Bom e Velho Flair, que por algum motivo eles traduziram para Sinal Encorajador. Só para me dar trava-língua. Em vez do Fogo Cegante. Vamos colocar as trinquets. Trinquete dela, padrãozão. Bandana da Mosca. E a Bandana da Ira. Como ela usa duas bandanas, só Deus sabe. Está certo isso, vanguarde. Vestalzinha. Vestalzinha. Padrãozão. Pergaminho Sagrado. Repara que esse grupo não tem Relief de Stress. Então toma cuidado com o que você vai pôr aqui. Segunda skill. Tomo da Cura Sagrada. Prefiro que ela tenha menos HP. Titio Bounty Hunter. Bom e Velho. 10 de Precisão. 3 de Crítico. E a outra trinquete dele. Pensando. O que nós podemos pôr de interessante. Mapa? Ancestral? Question mark? Não, é uma ideia não. Tipo. Capar. Desarme de armadilha. Dá mais chance de Recon. Arranha média. Eu acho que vale a pena. Tá? Perde um pouco do dano do Bounty Hunter. Mas esse grupo tem 3 DPS. Então tecnicamente é tranquilo. E ele. O Cinete do Ancestral. E a Caneta do Ancestral. O Cinete do Ancestral eu falo. Mantém a melhor trinquete do jogo. E o Caneta do Ancestral é a segunda melhor. Não, tô brincando. Não é tão assim, tá? Mas são muito fortes ambas as duas. E beleza isso? Question mark? Na verdade. Eu tô pensando em fazer o seguinte. Cara, o foda é tirar o doido de crítico dela. Isso que eu não queria fazer. Tá, vai assim mesmo. Famosas as últimas palavras. É espírito vampírico. É M de boa. Tá. Vamos vir aqui. Subir as skills que a gente vai usar. Elô. Tá certo. Limão. O Limão. Tá certo. O Vini. O Vini precisa subir tudo aqui. Beleza? O Porretão da Morte. O personagem do nosso Padrinho Luiz. Também está certinho. Beleza. Então, vambora. Iniciar. A gente vai fazer uma RAM média de dificuldade média na dungeon média, quer dizer, não iniciada. Vulgo Cove. Ah, é a minha RAM favorita. E vambora. Provisão. Tá. Vamos pegar um estaque de pá. Dois estaques de comida tá bom. E um pouquinho overkill, mas tudo bem. Duas chaves. Pegar três ervas. Eu vou pegar uma pá, mas não precisa. É RAM média, vanguard. Dois estaques de tocha. E duas dessas. Deixa eu dar uma conferida se tá certo. Pá. Air for medicinal. Água benta. Isso aqui a gente não usa geralmente. Tá. Esse grupo aqui eu acho que o healing vai ser leve, então eu não vou pegar a bandagem. A gente não vai fazer chambler com esse grupo, provavelmente. E... faz sentido pra mim. Vambora. 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 Beleza. Pegamos Scout duplo, tá? Tipo, Bounty Hunter com mapa ancestral, espera isso o tempo todo. Mapa ancestral, melhor trinta de Scout do jogo, por muito. Reconhecimento, desarmar a armadilha. Nada mal. Vambora. 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 Beleza? Vambora. Já leu isso aí dez vezes já. A promessa de segurança. Annihilado. Toma 7 de volta. Trouxe. Para os maiores lapsos em concentração. Toma 11 e vai para o além. Entendi, então com todo mundo no meu match-arms e morrer no turno deles. Boa jogo. Andou bem. Lembre-se de que a overconfidence é um dano e insidio. Porque eu vou provavelmente jogá-las fora se eu não fizer isso. E vamos entrar na sala que está vazia. Por essas e outras que a skill de retribuição foi tão nerfada. Essa skill é muito OP. Mesmo com todos os nerfs que ela tem. Beleza. Queimar pá. Tranquilo. Levar tudo por enquanto. Depois a gente joga fora o que não serve. Tipo agora sim. Essa trinquete aqui é uma trinquete ok. Mas ela já está ultrapassada para o ponto que a gente está no jogo. Beleza. Pegamos um gol. Eu decidi subir a tocha. Surpreendemos eles de novo. Tocha alta. O que a gente vai fazer com esses caras? Eu não vou usar o stun do Bounty Hunter nele. Mas eu vou usar aqui. Estunar esse cara. Ele resistiu. Arrombado. Beleza. Como ele resistiu. Receber recompensa. 6x13. Não vale a pena. Vamos tentar stunar o gol. É. Bounty Hunter estuna gol. Ou deveria pelo menos né. Foda-se a minha vida. Healing no Man of Charms. Arbalest. A gente pode ficar um turno sem fazer dano. Então vamos debuffar a precisão e o crítico deles. Se a gente levar crítico a gente toma dano de estresse pesado. Beleza. Dodge. Não sabia que a Salmoura podia acertar o rank 4 não. Vendo e aprendendo. 500 horas de jogo depois ainda aprende algo novo. Tá. Com ele. Vamos dar o esmagar aqui. Tá. 9x18. 6x10. 2x10. 2x10. Vamos tentar de novo. Tá. Ele tem 70 de resistência. Eu tenho 155 de chance. Então. Ele vai levar stun. Beleza. Deixa eu ver se tá. O relinho aqui atrás. Relou. Tiro certeiro. É a melhor opção. 5x10. Proteção de 40. Bounty Hunter. Precisa pôr a marca nele. Dodge OP. É. Vamos dar uma retribuição no Gol. Apesar de fazer pouco dano. Ativa o alvo marcado nele. Você. Coloca a marca. Para tirar a armadura dele. Se ele não resistir. Beleza. Tirou um tanto bom. Foi para 23. Ai. Eu amo o Ivar. Isso que eu mais bota. Tá. Vamos pegar a iluminação. Tirar a esquiva dele. Ah. Vou fazer isso. Beleza. Ele tá com o alvo marcado. Agora o dano é 9x22. 15. Tá. Esse grupo aqui não lida muito bem com coisas com armadura. É. Como ele já tá com a marca. Vamos dar a receber recompensa. 11x22. Aqui. Você pode usar duas vezes a marca. Se você quiser. É. Como é que eu explico. Reduzir ainda mais a proteção dele. É uma estratégia viável. Com ele aqui agora. Vamos dar um estampa. Não levar. Doença da salmoura. Nem nada maluco. Que você pode ver. Claramente ele pode resistir. Sempre é uma possibilidade. Taca nele. 2x4. Fez o 3. Porque o 4. Matava. E o 2. Eu e o Flá. Só fez dano mínimo. Beleza. Deu dod. Então. Tá tudo certo. Vai lá. Tio Bounty Hunter. Mostra. Não sabe acertar a palavra. Destrói. Eles. Todos. Beleza. Pegar o loot. Tá. Precisamos abrir espaço. E eu vou jogar o sangue fora. Como de costume. É. Motivo. Tá. Você vai pegar o Vinicultor Sanguíneo. E foda-se. O sangue é de graça. Você só precisa sair pra maldição escarlate. É. Vamos tirar o antiveneno fora. Porque eu valorizo mais o gold. Do que o 5 de estresse. Que isso aí vai me tirar se eu achar o culo. Vambora. A gente trouxe. Só de desencargo. Se é que não pegou de loot. Beleza. Batalha. Batalha mais difícil na minha opinião que você pode pegar na dificuldade média. Vamos dar uma tocha. Vamos dar uma tocha. Vamos ver o dano. 6 a 13. Eu vou bater no segundo. 3 a 12. Beleza. Com ele. Vamos tentar dar uma retribuição aqui. 3 a 5. Tem um plano pra isso, tá gente? Confirma. Vai depender um pouquinho dela. Tá. Vestal. Vamos dar um dano aqui atrás. Tá. E eu tô correndo o risco desse cara não morrer por causa disso. Que é com isso aqui ó. Que é com isso aqui ó. 2 a 4. Tá. Então não vale a pena. Vamos dar uma boladeira. Boladeira com certeza mata ele. 4 a 9. Death. Tá. Eu não sei de cor o dano que o personagem nível 4 faz. Eu sei nível 6. Então paciência. Beleza. Uma boladeira mata os dois aqui. Pão é só não puxar a Vestal pro rank 2. Obrigado por ter recuperado o seu arrombado. Uma coisa boa do Bounty Hunter. Ele não tá nem aí pra isso. Eu vou arrepender de dar esses stun, mas vamos lá. Exatamente por isso. Agora eu tenho que dar dois hits pra boladeira matar. O que significa que vão matar o de trás. O que significa que vão matar o de trás. Beleza. Vestal. Healing de área. Que é o que você pode fazer no rank 2. Beleza. Não vai nem precisar da boladeira. Porque ele vai morrer. Mas eu vou ter que dar do mesmo jeito. Porque a skill dela que acerta o rank 1 é a boladeira. Então vamos lá. 2 Bounty Hunter. Resistência de stun dele tá alta. 70%. A skill é 155. Vamos arriscar. A chance é que vai pegar. E pegou mesmo. Só que o Lorde jogou ele no rank 4. Porque o... Meu match arms não faz nada. É... Vamos dar um defensor no Bounty Hunter. Healing de área. Com ela. Tira o certeiro lá atrás. Oito a 17. E 16. De jeito. A gente tá cheio de comida então. Ele tá aqui. É... Eu queria pegar esses escudos. Tchau Esmeralda. Tchau Esmeralda. Eu amo você. Mas... Dou mais valor pros escudos. A gente tá meio fazendo rampa pegar logo. Pra fazer os upgrades. Que tão faltando na... Na... Na aldeia. Tá. Beleza. Abriendo um pouquinho de ouro. Vamos lá. Pegar scout é normal por causa do mapa. Por isso que eu abri mão do DPS. Do... Do Bounty Hunter, tá? É... Isso aqui não dá mais comida então. Bom, dá. Mas é super raro. Geralmente dá gema. Batata. Chave. Essas comidas podem ir nele. Esse Gold. Acho que a gente tá cheio. Ok. Quantas salas ainda faltam? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá. Vai estar o uso do Luminar aí pra conversar. Relaxa. Tá tudo certo. Pegar o saco. Uh, outro rubi. Delícia. Quem quiser ler é só pausar o vídeo. Comida é o que não falta pra esse time. Mas, né. Deixa pra trás. E desarmar trap é o Bounty Hunter com 115%. Nem vou olhar a chance dos outros personagens. Porque vai ser menos de 100. Beleza. Sala vazia. Vamos ver se vai pegar scout. Pegou. Beleza. Vamos ter que descer aqui porque tem uma batalha de sala lá. Tochinho. Pegar o caixote vazio. Eu devia ter deixado ele pra pegar na volta, mas... Tudo bem. Collector! Saudades, Collector. Quanto tempo a gente não mata você. Seleza. Tá. Põe a marca da morte nele. Deixa eu ver se tá, ó. Dá aquele debuff de evasão nele. Você. Tenta fazer o milagre do stun. Devastante blow. Beleza, pegamos o stun. Não podia ter pedido por algo melhor. Boladeira. Que não dá pra usar tiro certeiro no rank 1. Tá. O bom do stun é que se o Bounty Hunter agir antes dele, a gente consegue dar o golpe. Mas acabou que não deu certo. Velocidade. Eu vou ficar muito bravo se meu Bounty Hunter tiver mais de 6. Ele tem exatamente 6, né? Porque é claro. Tá. Bounty Hunter. Estuna o Dismas. Beleza. Jogou ele lá atrás. Tia Vestal. Palada no Collector. Ele tinha 0 de esquiva. Foi missplay. Mas, bom. Pelo menos arrumou a luz. Não foi tão missplay assim. Retribuição no Tio Collector. Agora sim. Tiro certeiro no Tio Collector. 12 a 28. 16. Beleza. Não pegou crítico. Jogos cerebrais. Aquele guard de OP. Que vai levar um stun na boca. Né, Tio Bounty Hunter? E dá aquele stun maravilhoso nele. Bom menino. Mente forte é perigoso. Não, não é a mente forte. É a outra skill dela que é perigosa. A dor de cabeça. A dor de cabeça, se ela der no Collector, dói. Tá. 12 a 28. 24. O bom é que agora ele tá no rank 2. Significa que o Bounty Hunter vai poder bater nele. Se a marca não sai isso. Claro, vai. É... Tá. A skill de revidar dura só mais um round, então. Revidar nele. Beleza, Vestal. Bate e cura. Que era a skill que eu devia ter usado naquela hora que eu usei o Iluminar. Beleza? Vamos bater no Tio Collector. 15. Eu não vi qual que era o dano, desculpa. Bounty Hunter. Põe a marca. Que nesse caso aqui, vale mais a pena pôr a marca do que bater. Porque o dano dele vai ser pequeno por conta das trinkets que ele tá. Então ele tá como suporte aqui, não como DPS. Beleza? Vamos lá. 12 a 28. 22. Vestal. Só bater. A diferença que é fazer o Collector com um grupo de DPS alto em relação ao que a gente fez na última vez. E também ele não chamou 3 Dismas, né? Ou 30 Dismas, né? Que é o que ele geralmente chama. Mesmo esse carinha que a gente precisa stunar ele. Então... Bounty Hunter, você tá de suporte, não de DPS. Vocês estão nele pra mim. É... Não era pra ter jogado ele pro rank 1. Isso aí vai atrapalhar a gente, porque eu... Vem a Charms e a stunar o Dismas. Isso vai ser um pouquinho perigoso. Bater e curar. Beleza. Ela deve conseguir matar. 12 a 28. 17. Feito. Ele bateu em quem eu queria que ele batesse. Eu ia dar um guarda antes, já que ele facilitou a minha vida. Tá. Retribuição da Vestal. Beleza. Agora vamos stunar o Dismas lá atrás. Vestal, aquele healingzinho de área. Filho da puta. Boladeira. Tá. 4 a 9. Fez 9. Ótimo. Jogou ele lá pra casa do caramba. Two Man Charms. Panca Junior. 12 de dano. 2 Bounty Hunter. Mata a Vestal pra mim antes que ela cure alguém. 7 a 15. Man Charms. Man Charms. Panca lá atrás, que vai pegar na verdade aqui na frente, mas tudo bem. Ele foi em quem eu queria. Tá morto. Vestal, aquele healingzinho focado maravilhoso aqui. Com crítico de 24. 5% de chances. Strong. Beleza. Agora é só dar a boladeira até... Vamos ver amanhã. Pôr a bola onde o céu não brilha. Ele passou o turno dele porque não tem ninguém pra ele dar guarde. É... Vamos pôr marca da morte nele, que ele tem 25 de prote. Agora ele tem só 8. Pegar o limão, bater nele. Baristan tá sofrendo agora. E vamos dar um esmagar. 8 a 17. 10. Dá um. Beleza? Pegar uma pedrinha do Collector. E vamos ver o milagre que a gente vai fazer. Vamos queimar essas águas dentas da vida porque... É super raro o vinho curio que é porque eu trago ela. Espero que eu não arrependa dessa decisão. Vamos lá. Essa batalha pena o saco. Surpreendemos eles pelo menos. Tá. Tia Vestal. Começa dando... Hum... Se eu jogar a granada nele, ele vai pro rank 2. É isso mesmo. Então... Vamos dar... Uma redução de movimento. Vamos tentar jogar ele no rank 1 ou 2. Não deu certo? Paciência. Então já que não deu certo, fogo supressor pode debuffar eles. E aqui... Dá aquela retribuiçãozinha sexy. 3x5. Ou vamos ver se a gente mata. 9x18. Eu vou optar por matar. Tô tentando aliviar pra minha fileira traseira, pra ela não levar um crítico e pilhar estresse. Tá. Os dois da frente sempre vão bater na fileira frontal. Dodge AP. A chance desse Dodge aí era tipo... Sei lá... 15%. Beleza. Ele agiu antes. Então vamos dar o stun lá atrás. Beleza. É... Aqui agora. Vamos dar um tiro. 8x17. Críticozinho de 25 strong. Relou dando os críticos dela. Riu diário. Quatro é o mínimo que dava pra relar ali. É... Vamos dar uma retribuição aqui atrás. Beleza. Pegou crítico. Tá. O motivo de eu não ter arriscado bater com a chance que não ia matar e a retribuição punha revidar e os dois vão bater na fileira frontal. É... 8x17. 13. Tá dead. Me deu sorte que a Elo deu um mito de agir antes. Corte marítimo. Outro Dodge OP de 15%. Stunar ele. Não tem porque fazer outra coisa com o bounty hunter. Healing diário. 7. Se eu não me engano é o healing máximo que essas duas trinkets podem fazer. Aqui agora. Vamos bater nele. 9x18. Vestal. Healing concentrado no main charms. 5% de chance. É... O RNG hoje tá... ...zoado com as chances absurdas. Vamos pôr a marca da morte nele. Bater com ele. 9x18. Fez o 10 que precisava. A marca era feia o 6. É... Gold. E... Pensando. Vamos acampar. Quanto falta da dungeon? Pouco. Vamos acampar aqui pra liberar o espaço que eu quero pegar esses emblemas. Usar o banquete. Jogar fora essas três comidas. E pegar os bustos. Porque a gente tá atrás dos bustos também. Beleza. Aqui agora. Todos os companheiros 10% de dano e 5% de crítico. Vamos ver. Pegou nela. Ótimo. Ela. Não tem a skill de reajustar besta porque é a besta que esqueceu de pegar no acampamento. Então paciência. Tio Bounty Hunter. O que você pode fazer pela gente? É... Essa skill é super forte. Sobrou 6 pontos. Sobrou 6 pontos. Tia Vestal. Você não tem a skill que eu quero. Então... Santuário. Prevenir emboscado no noturno. E... Vamos ver se tem alguma skill de 2 pontos útil aqui. E a resposta é não. Então... Tira algum de estresse da Relô. E vambora. Mentir em meio mesmo. Como a Light Gains compra. Espiritualidade. E o propósito é claro. Não... A gente não tem espaço pra nenhuma dessas duas coisas. Deixa pra lá. Backtrack. Esse grupo aqui é super de boa, tá? Pra fazer dungeons que não tem muito estresse. Hove. E... Weld. Tá? Warrens e... Ruins eu não recomendo muito esse grupo não, tá? Tipo... Se você der muito azar e pegar... Muito inimigo de estresse alto, você tá ferrado. Quem quiser ler, só pausar o vídeo, como de costume. Batalhinha de sala. É... Batalha com o Mad Men. É complicado. A gente surpreendeu eles, pelo menos. Tá. Começamos com a Vestal. Vamos tentar dar uma iluminação. Meia meia de chance de acerto. Pegou. Ótimo. Vai tirar esse 29 de esquiva super OP dele. Vai ajudar muito o grupo. Vamos dar retribuição nele. Tá. O Bounty Hunter. Eu não vou pôr a marca. Eu vou arriscar o acabar com ele. 90 de precisão. 7 a 15. Beleza. Fez o dano. Aí libera ela pra mim. Pra poder dar um fogo supressor. Beleza. Dodge. Tá. Arbaleste, Man at Arms e Highwayman. Tem uma sinergia boa por conta do fogo supressor. Você faz com que o revidar fique muito mais forte do que ele realmente é. Beleza. Deu guarda lá atrás. Isso aí vai complicar um pouco as coisas. Beleza. Puxa ele, por favor. É lógico, né? Quando eu não quero que puxe, sempre puxe. Vamos stunar esse arrombado aqui da frente. Talvez jogue ele lá pra trás. Não mexeu. Só tirou o stun. Tudo bem. Não tinha muita coisa diferente disso que eu podia fazer. Aqui. Pode bater. Não faz diferença. Eu acho. É, velocidade é 1. Não ia fazer mesmo. Ela. Cura. Crítico de 14. Perfeito. Hello. Dá aquele debuffzinho animal. Double crítico. Tá. Menos 16 de pré, menos 12 de crítico. Vestal. Começa a bater lá atrás pra dar uma força pro Hello. Você. Agora sim. Retribuição nele. Mount Hunter podia agir antes do cara lá atrás. Obrigado por meu visto nele. Pôs ele no rank 3. Tia Hello. É... Vamos continuar usando fogo supressor. Não tem porque matar ele. Ele ainda tem que passar o turno dele sexto nado antes da próxima. A velocidade dele não é tão alta assim. Tia Hello. Bounty Hunter. Estãzinho. Só não jogar pra quarta fileira. Se jogar não faz diferença também. Porque ele não faz nada na quarta fileira. O C. Só bater. A Bounty Hunter como personagem de full suporte dedicado assim é fortíssimo. É... Ela healing diário. Porque não tem nada melhor pra ela fazer. Não dá essa posição. Beleza. Tio Bounty. Vamos arriscar outro stun. A chance é que ele vai resistir. Ou não. Estã de Bounty Hunter é tão quebrado. A C. Impressivo! 7 e crítico de 14. Strong. Pegar o loot. A gente consegue espaço pra isso. Eu acho que eu tô sendo ganancioso demais em querer levar tanto Harlan. Tá, vamos abrir com a pá. Antes. Não é uma boa ideia. Vamos ver se a gente não usar a pá, o que a gente leva disso daí. Gold ou Bleed. Vamos ver quem que tem a maior resistência a Bleed desse grupo, que eu não sei de cor. 70. 60. 60. Vamos abrir com o Manet Charms, porque ele é quem mais tem HP dos dois. Pegamos 750 de Gold, que fazia o sangue e deixava calar. Avançar. Tochinha. Que é bom, porque a gente tava com uma tocha menos do que eu achava que seria o ideal. Sentiram fome, tranquilo. Se eu não me engano, eles comeram 5, né? Não, foi 4. Ah, tá, eu não tô com uma Trinket. Eu tô, peraí. Não, foi 5 mesmo. Mas peraí. Calma aí, tem coisa errada agora. Fóbico dos labirintos, espírito dos vampiros. Estressa-se mais rápido. Não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Eu tô vendo se tem alguma coisa que reduz a comida consumida de alguém. Não é o caso também. Também não é o caso. Fode ao meu conhecimento, porque que eles gastaram 4 de comida, se o bounty hunter devia ter gastado 5, mas tudo bem. Eu não quero saber, só aceita que dói menos. Vamos usar uma das duas pás. Era pra gente estar sem pá agora. Se a gente encontrar outro obstáculo, eu fiz a decisão correta. Tochinha. Arrumar a fila sempre é bom. Nós precisamos apenas a força de seguir. Sala vazia, gastamos a pá à toa. Se tiver dois obstáculos, a gente vai se arrepender disso. Mas esse foi o play certo, tá? Fome de novo? Gastou só 4, era pra ter gastado 5 por conta dessa trinket aqui, 50 de comida consumida. Eu não sei por que que não está gastando. Às vezes eles mudaram o arredondamento de comida e agora é só se você tiver 51% de comida. Vai saber. Bom, enfim. Tochinha. Ou eu perdi alguma doença. Com certeza o pessoal vai deixar saber nos comentários. Com certeza o pessoal vai deixar saber nos comentários. Com certeza o pessoal vai deixar saber nos comentários. Quem quiser ler só pausar o vídeo. Padrão. É, tá. Opções. Jogar a tocha fora não é uma opção de todo ruim. E eu vou fazer isso. Tochinha. Tchau tocha. Vem a mim ouro. A ganância. Pá. Ganância é racial da minha mãe. É, você abre a caixa e pega o que tem dentro. Baristã. O porrete da morte, melhor dizendo. Beleza? Esse inimigo quer um pé no saco. Principalmente pra esse grupo. Então, vamos focar ele. Que é uma péssima ideia. Focar aqui atrás primeiro. Deu dodge. Normal. Ver se tal não acerta sempre. Fiz isso mais pra acender a tocha aqui. Qualquer coisa. Esse buff é super perigoso. Deu dodge. OP. A chance era, tipo, sei lá, 10%. Vamos stunar ele aqui na frente. A bounty hunter tem chance alta de stunar ele. Vale a pena. Beleza? Com ela agora. Boladeira. Pega os dois. Pegou um crítico de 14 lá atrás. Nada mal. Você. Retribuição. Um único ataque. A gente tem que matar primeiro esse cara. Depois o stealth. E por último o grandão. Por isso que é foda. Beleza? Foi um. Tranquilo. Sai o stealth dele. Agora. Vamos tentar stunar o grandão de novo. A chance é menos de... Acho que é 45%. Não é? Isso. 45%. Mas vale a pena arriscar. Esse inimigo é super perigoso. Existiu. Tudo bem. É aqui. Vamos matar lá atrás. Ele tem quanto? 3 de vida. Vamos ver se o fogo supressor pode matar. 2 a 4 eu vou arriscar. Beleza? Valeu a pena. Porque isso aqui tira a precisão e o crítico dele. Healing. Aqui no porretão da morte. E pegou a Vestal. Junto com a skill chata. Essa skill não faz dano. Mas põe um sangramento. De 8x3. Então. Vamos. Bater nele. Porque. Certo? Certo. Vamos bater nele normal. Alguém tem que fazer dano nesse arrombado. Deixa o bounty hunter stunando. Deve pegar o stun. Beleza. Pegou e moveu ele. Então ele é size 2. Não faz diferença. Continuar batendo. Ele ainda tem proteção alta. Eu não posso usar o turno do bounty hunter nesse momento. Para tirar isso. Bater com a Vestal e curar ela no processo. Próximo turno dela eu dou um healing direto nela. Aqui agora. Eu poderia continuar debufando ele. Eu acho que é o carro mais correto. Vamos tentar tirar o máximo de precisão que a gente puder dele. Tentar stunar ele de novo? Não. Vamos colocar a marca nele agora. Tirar um pouco dessa proteção dele. Aqui vamos dar retribuição e não apancar. Beleza. Vestal. Healing direto nela. Vamos tentar healar através dessa fincada interior. Crítico 16. Perfeito. Aqui agora. Tiro certeiro. 9 a 20. Fez o 9, claro. Fincada interior. Valeu a pena a retribuição. 9. Beleza. Depois do sangramento, que é um lixo. Por isso você traz sempre bandagem para fazer couve, tá? E para evitar esse sangramento OP aí. Vamos tentar stunar ele com o main anti-arms, porque se der certo, o bounty hunter pode dar um coletar recompensa. Tá, não deu. É healing diário? Pegou menos healing, porque ele tá com menos 33 de cura. Vamos bater com o bounty hunter. 9 a 20. Pegou o 9. E com ela, 9 a 20 também. Pegou um crítico de 30, porque ele não tinha necessidade, claro. Pegou a comida, tirar essa cura recebida dele, pegar você, gastar a Holy Water nele, gastar duas comidas nele, que a gente vai precisar, e deixa aí. Vamos abrir aqui. Ele já tá com sangramento, é só mais um. E vamos fazer o último corredor, que vai ter uma batalha lá no fundo, tá? Não, seu arrombado. Eu trouxe o cura pra abrir isso. Tá, agora é a hora que a gente joga isso aqui fora. Não vale a pena levar isso. Vamos usar as tochas. Pegar o ouro. Tá. Tocha. Melhor. Pra gente poder terminar a danja com a luz cheia. Ficar na armadilha, claro, né? Porque seria bom demais. E lógico que eu joguei a coisa que tirava essa esquiva e velocidade fora. A gente não pode abrir isso com a pá, então... Sem a pá, se a gente abrir, é gold ou bleed. Então, vamos abrir com o porrete da morte. Nada em seu interior. Beleza? Usar a tocha. Usar as quatro comidas nele, porque não precisa, não vai mais sentir fome. Ele tá cheio. Então, vamos usar uma comida aqui e a outra no vestal. Ih, vamos lá. Beleza? Eu falei que esse cura era ultra raro de aparecer em couve. Lembra? No começo da runja. Pois é. É porque eu joguei fora a coisa que precisava pra ele. Essa luta vai ser uma merda, tá? Então, healing no... Meia Charms. Porque Stealth. Aqui, vamos... No primeiro round, pôr uma marca nele. Só porque ele agiu antes da Arbaleste. Aqui, vamos usar a retribuição. Com a Arbaleste, eu sei que eu pus a marca, mas eu vou usar fogo supressor pra pegar os dois lá atrás e tirar a chance de acerto dele. Vamos tentar minimizar essa onda de estresse aí, se é possível. Beleza? Deu dodge. Vale ao Athena já ter dado fogo supressor. Aquela fincada arterial no Vini. Vini sentiu na hemorroida dele essa fincada. Beleza? Deu certo. Chamada das profundezas é a skill sa. Se os dois usarem isso nele... Nossa, dói muito esse cara. É... Aqui agora. Vamos dar um julgamento lá atrás. 4x9. Beleza? Pegou o 9. Você mata ele lá atrás pra mim. 9x18. Jurídico de 26 funciona também. Manobra de precisão também, acho. Outra fincada. Deu dodge. OP. Você dá aquele coletar recompensa. 9x20. 19. Ótimo. Você, mesma coisa, tira o certeiro. 9x20. Repara o seguinte, ela mesmo com 20% de bônus de dano por causa da Trinket, faz o mesmo dano que o Bounty Hunter sem bônus nenhum. Bounty Hunter OP. É, vamos... Eu não vou dar a paulada nele, eu vou... Eu vou arriscar. E for o calco é. Tá, mais ou menos, né? Porque ele ficou bastante sem vida. Tranquilo? Esse Curio aqui... Eu devia ter jogado a chave fora. Misplay. Esse Curio aqui, se a gente for lá olhar, eu acho que não pode ativar ele sem a Água Benta. Tá? Tenho quase certeza. Vamos caçar ele aqui. É, ó. Você ganha... Estresse um Quirk negativo ou nada. E se você tiver a Holy Water, ele tira um Quirk negativo. Então, como a gente não tem Água Benta, deixa ele aí. Paciência. A pungente odor abatou. As coisas foram levadas por um tempo. Tá, pegamos bastante escudos, três bustos, um pouquinho de ouro e, o mais importante, a capa da camuflagem. Collector Down, que é outra coisa importante. Beleza? A gente ainda tem a opção de trazer a Heloine em algum lugar. Nível 4. Uh, pele dura, tá? Ah, Heloine tá indo pra travar a pele dura. Quero nem saber. Mania de sítio. Esse pessoal que gosta de rancho. Letargia, perda de talento. Tô vendo isso, hein, Luiz? Não é à toa que tá fudido. Beleza. Então, primeira coisa. Antes que eu faça a burrice de trazer ela pra uma dungeon, vão vir aqui no sanatório. Cadê a Tia Relô? Tia Relô agora é Strong. Tem pele dura. Pele dura pareceu trava, tá? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Vende Trinket. Beleza? Que você vai esquecer. Confia. Tia Carolzinha. Vamos tirar a letargia dela. Ver quem mais tá precisando de perder as doenças aqui. O Sabre. Tá todo do lado. Sabe que tá com o quê? Tétano? Pode ser, sim. De precisão é horrível. Principalmente o 5 de crítico. Um Crusader suporte. Vamos ver o que que vem na carrua. A gente tá procurando um Jester. E o Jester veio. Esse Jester, a gente tem que colocar ele no nível 4 pra vir fazer a run do Baron aqui junto do pessoal. Tá? Então, vamos pegar ele. E vamos colocar um ID. BR. Tá? Pra eu saber que é Baron. Já trocar as skills dele pra eu não me perder depois por algum motivo obscuro. Beleza? Tá aí. Uma coisa que eu devia ter feito antes de ter chamado ele, que agora é tarde demais, é ver se dá pra pôr dois Shield Breakers. Lógico que dá no roster, mas se dá pra pôr no grupo. Se alguém souber a resposta disso, deixa nos comentários pra mim, tá? Que eu ainda não tive tempo de testar. Me ajuda. Tá? Mas olha se alguém já não respondeu esse comentário, porque o pessoal tem mania de pôr 20 vezes a mesma coisa. É... Beleza. Vamos ver aqui na carroça Nômade. Nada útil. Vamos dar uma olhada... É... Clique errado. Desculpa. Clique certo. O que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos ver. Se tem alguma coisa que liberou. 80, não... E 200. A gente pediu 200 escudos e 80 bustos, porque eu quero liberar. A outra que eu quero liberar... É... Cadê? Essa daqui, tá? O altar da luz. Cruzado, vestal e flagelante tem resistência a estanho. É muito mais importante. 10% de cura. Isso aqui é muito mais forte do que vocês pensam que é. Tá? É opesíssimo isso aí. Beleza. Vamos ver o que a gente vai fazer segunda-feira. A sala está girando, girando. É... Eu não vi essa trinket ainda. Quem que é do ocultista? Penalidade de estornamento, movimento, nada mal. Tá? Muito boa essa trinket aqui. Por não ter nada de drawback, ela aumentar a chance dessas três coisas. Se você estiver fazendo um ocultista DPS, fortíssimo. Não... A gente precisa fazer logo o Wilbur pra poder pegar o coração de carne. Não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Lixo. Lixo. A gente já tem, na verdade, não é que é lixo. Isso daqui. É... 40%. Tá? Isso aqui é pra médica da peste. Isso aqui fosse pra... Aliás, peraí. Eu tô quase... Tô falando besteira. É, não tá. É pra médica da peste. Isso daqui, tá, gente? É uma trinket. Que se você estiver fazendo a corte escarlate e quiser usar uma médica da peste, você pode usar ela colocando essa erva envenenada junto do Blasphemus Vile, tá? Essas duas trinkets aqui você aumenta em 60% a chance de praga. E aí a sua chance de praga vai ir pra 200%, tá? Tipo, não tem inimigo nenhum no jogo que vai resistir a isso, tá? Até os inimigos que são resistentes vão levar a praga. E... É um setup legal pra você fazer Hermos ou fazer Enseada. Aliás, é desculpa. É isso mesmo? Não. Hermos e Labirintos. Ou fazer o Pátio Real com Plague Doctor. É uma trinket bem forte. Acho que vale a pena a gente ver se a gente tem um grupo que dá pra fazer, tá? Então vamos tentar aqui ver se a gente setapa alguma coisa. Tá, a gente pode trazer o Thiago. A gente pode vir aqui e pegar o nosso Gester. Que tem que vir pra fazer level up. Eu sei que ele tá nível baixo. Eu vi isso. Calma. Não surtem. Trazer o Flagelante não é uma má ideia. Ah, eu esqueci. O Flagelante é... É role. Ele não... Por mais estranho que pareça, o Flagelante é role. Ele não vai com abominação. Porque, claro, né? Facilitaria muito se ele fosse. É... O que mais? Quem mais que sinergiza legal com esse povo? Vamos trazer ele pra se precisar da guarde no Gester. A gente ter opção. E o Limão. Não. Vamos trazer o Bossard. Porque é o seguinte. O Bossard... Ah, ele não serve com essa criatura. Eu preciso de um ocultista. Que provavelmente eu não tenho. Porque eu não posso trazer. Eu sei. Um ou eu posso? É... Tá. Deixa eu descobrir se eu posso. Aguentei. Então... Vamos procurar junto. Resolve XP. Hum... Tá. Vamos digitar só resolve que vai render mais. Eu quero ver quanto que dá de nível o resolve. Resolve level. É o que eu estou procurando. Então, uma RAM média de expedição média dá 6 de XP. Beleza? Se eu trouxer o C1. Pro próximo nível dele. Falta exatamente 6. Ele vai passar pro nível 3. Não pode vir. Então, a gente não tem opção pra trazer o Thiago. Foi bom te conhecer, Thiago. Mas não vai rolar. Desculpa. Ai, ai. Tão bom. Tá. Pra trazer o Thiago. A gente vai ter que carre... Ele que vai ser quem vai ser carregado. Não quem tá carregando. Tá. Então... Beleza? Dito isso... A gente vai ter que pôr o Limão aqui atrás. E o Naka. Agora o Naka pode vir. Então, pôr o Mainet Arms no Rank 1. O Naka é o backup aqui atrás. Beleza. O Naka... Vamos ver se o Naka pode vir também, né? Porque tem o resolve dele. 27 pra 36 são 9 pontos. Essa RAM vai dar pra ele 6 pontos, porque é uma veterana média. Beleza? Só confirmando. Exatamente. É uma veterana média. Então, o Naka pode vir. Tranquilo. Sem estresse. Ele tá certo. A gente tá trazendo um cara pra ser carregado. Que, na verdade, não vai ser tão carregado. E o Limão, que tanto faz. Se passar de nível ou não. Então, vamos pôr o setup de trinket deles aqui, pra eu não me perder depois. Ordenar por preciosidade. Desequipar todas as trinkets. Ordenar por preciosidade de novo. E vamos lá. O Jester. O Jester tá aqui só pra tirar estresse. Então, vamos colocar o Cristal da Pena. Padrãozão de Jester. E o Pandeiro Brilhante. Por mais que isso deixe ele bem frágil. Poder tirar o estresse dele é mais valoroso aqui, na minha humilde opinião. O Naka. O Naka. Selo do Mártir. Padrãozão dele. E a gente ainda não tem o Coração de Carne. A segunda melhor trinket é a Garrafa do Ancestral. Pra você colocar. É o que tem mais ponto de vida possível nele. Ou seja, você pode deixar o HP dele lá no chão. E... Como é que eu explico? Se o HP dele estiver abaixo da metade. Ele é um Healing de Hermigência. Então, tenta deixar sempre abaixo da metade. Aqui na frente. O Sinete do Ancestral. E a Caneta do Ancestral. Pra ele assinar e carimbar os caras. E a Vestalzinha. Padrão de Vestal nosso. Pergaminho Sagrado. E a Cabeça da Júnior. Pra ter o máximo de Healing. A gente tem um Jester pra tirar estresse. Não tem por que vir com outra coisa. Tá? Setup de Rank 4. Tá errado? Setup de Rank 4. É esse daqui. Por mais que essa skill seja morta. Você põe. Tá? A não ser que você tenha medo da sua fila ser bagunçada. Mas esse pessoal aqui consegue lidar melhor com isso. Você. Tá com as skills erradas. Essas duas skills estão erradas. A skill que a gente quer pôr é essa. Essa. E essa. Tá? Ele não vai tirar estresse. Porque tem um Jester pra isso. Então. Tem uma skill de Healing de Ermigência. Pra se precisar. Um Healing forçado. Eu. Essa. A skill. Tá gente. Retirar o Sangue. Eu costumava achar essa skill super poderosa. Só que. Tipo. Por mais que 8 pontos por 3 rounds. Seja algo forte. Tá? Eu não acho que vale a pena. Você levar aquele debuff em si. De 30% de dano a menos. 10 de esquiva e 4 de velocidade. Eu acho que é melhor. Mesmo que você tenha a opção. Continuar usando o Punir. Que não te põe debuff nenhum. É quase o mesmo dano. E. Guardar o. Redenção. Pra você usar o Redenção. Tá? Eu acho. O Retirar Sangue. Pois que eu aprendi a jogar com o Flagelante. Uma skill de segunda linha. Tá? Segunda linha que fala. É. Não presta. Beleza. Coelho aqui agora. O Stun. O Guard. E o Retribuir. Beleza? Padrãozão. De Mate Arme. Sem segredo. Vamos subir o nível do pessoal aqui. Que eu vi que tem gente que tá com. Skill pra trás talvez. O Naka. Naka tá ok. O Limão tá ok. O Porreti da Morte tá ok. O Basnag tá ok. Que é quem eu tô olhando. O Id tá certinho. Skills aqui. O Id. Tá certinho. Você. Tá certo. O Limão. Tá errado. Temos que subir o nível disso daqui. Agora tá certo. E o Naka. Temos que subir o nível de você. E agora tá certo. Beleza. Tranquilinho. Então. Segunda-feira. Essa Han aqui. Beleza? É. Motivo de eu estar fazendo essa Han. Tá gente. É bem difícil de pegar a erva envenenada. Tá. Essa trinket aqui é super rara de achar ela. E é uma trinket poderosa. Se você souber fazer. E vai dar o evento de cidade do Achados e Perdidos. Que se eu não me engano sumona o Corvo. Aí é um bosta pra gente fazer semana que vem. Beleza? Tenho quase certeza que o Achados e Perdidos faz isso. É. Vamos descobrir? Não custa nada a gente ir olhar. Tá. Vamos digitar em inglês aqui o nome. Lost and Found. Vamos ver se ele acha alguma coisa. Ahn. Não. Vamos só digitar. Lost. Porque eu devo ter digitado o Found errado. Lost and Found errado. Ahn. Black Smith. Ahn. Eu adoro isso. Até esse aqui é o Berrante. Tá gente. Pra quem não sabe. Eu tô vendo se... Tem alguma coisa. Que fala. Não que eu esteja vendo de primeira aparência. A gente vai descobrir semana que vem então. O Achados e Perdidos. Porque é óbvio né. Super útil jogar o jogo em português. Você precisa de informação. Você não sabe. Mas tranquilo. Eu respeito que vocês. Nem todo mundo fala inglês. Então tranquilo. Obrigado pela audiência de vocês. Se vocês gostaram. Se vocês vêm. Se vocês querem deixar o like. Se inscrevam no canal. E a gente se vê segunda-feira. Com mais Darkest Dungeon. Aquele abraço galera. E a gente vai deixar o like.